Bem, agora a ideia vai ser em cima de um playback, usando aqueles conceitos que eu falei sobre você tá tocando já com bastante harmonia, o que você pode fazer. Eu vou colocar e falar de algumas ideias que a gente pode estar trabalhando dentro disso a partir de agora, ok? Bem, eu vou fazer a levada da música, agora sem o play, depois eu vou tocar junto com o play, tá? Tá o acorde de sol, o acorde de dó, depois vai pro acorde de mi menor, depois vai pro acorde de dó. O violão vai fazer uma onda aqui, ó. Como referência, eu peguei a música Vou Crer, do André Valadão, e fiz um playback em cima dessa música, só com batera, baixo e violão. Então, o que acontece? Digamos que você tá numa situação onde você tá tocando essa música. O que fazer quando você tá com baixo, violão, teclados, né? O que você pode fazer pra não poluir a música, pra não ficar saturada de harmonia? Essa é a ideia que eu quero passar pra vocês agora. Bem, uma das ideias que a gente pode ter é o seguinte. Você pode só colocar o acorde, tá? Colocar o acorde usando o drivezinho, né? Pra diferenciar um pouco, não fazer... Se a gente manter esse som limpo, a gente tá um pouco pra onda do violão, colocando um drive. Aqui tem um drive, não é uma disforção. Tô sujando o som um pouco, né? Ok? Você tem essa primeira ideia, que é a mais básica de todas. Uma outra ideia, você pode, ao invés de ficar batendo junto... E você vê que não fica feio essa batida. Mas se você tivesse só com a guitarra, porque se você já somar isso com o violão, ir piano junto, às vezes tem dois tecladistas, um fazendo o teclado, outro fazendo um ramo de alguma coisa assim, suja. Mas também não é regra. Também pode fazer, não tem problema nenhum. Ok? Bem, você pode ir pra uma outra onda, que é a seguinte. Dedilhar. A gente vai falar de dedilhado especificamente logo mais à frente. Então você pode dedilhar, que é o que normalmente a galera faz. Escuta aí as baladas, escuta essa onda de pop rock. Enquanto o violão tá fazendo as batidonas lá, o que tá acontecendo com a guitarra? A guitarra tá fazendo um enfeite, né? Colocando, vamos dizer assim, pensar num bolo. O violão é a massa, o que é a guitarra? A guitarra é a cereja. Vai enfeitando o bolo. Então uma ideia dentro da harmonia de sol é a gente pegar a nota sol. Agora a gente vai fazer o sol com o dedo 1. Só que a gente não vai tocar esse sol aqui, né? Pra não sujar. E vai colocar o dedo 3 na nota Fá sustenido da corda Ré. Deixa a corda sol solta. E coloca o dedo 2 na corda Ré. Ok? Então fica isso aqui, né? E essa ideia você pode usar pra todos os outros acordes. Logo mais à frente, nas aulas que a gente vai ter futuras, eu vou pegar todos os campos harmônicos e a gente vai dissecar e a gente vai fazer possibilidades de harmonia mais bonitas em todos os campos harmônicos. Como que a gente pode fazer o acorde, linhas de harmonia usando todos os tons, beleza? Ou quase todos. Então essa aqui fica... Bem, todo mundo sabe que eu gosto bastante dessas linhas de guitarra com ideias na ponta paralisadas, fixas, né? Igual, tipo... Coisa desse tipo, ok? Eu acho bonito isso. Você tá contando uma história, não tá solto. Mas vamos lá? Então ao invés de você fazer a batida, você pode fazer um dedilhado. E essa onda, você pode ir só trocando baixo. Ok? Então essa é a nossa primeira ideia. Bem, uma outra ideia seria a seguinte. A gente pode usar as tríades. Talvez você que tá assistindo essa videoaula e tá vindo desde o começo, é um aluno mais iniciante e ainda não sabe todas as tríades. Mas a gente vai falar das tríades também. Bem, a gente sabe que aqui a gente tem um acorde de sol. Nesse acorde de sol, a gente fala que ele tem a forma de ré, porque vem ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido e sol. A gente pode fazer isso, teoricamente, com todos os outros acordes. A gente vai aprender isso. No caso, seria o cajede. Então a gente pode fazer o sol. Quando for pro dó, a gente pode pegar aqui, ó, dó. Né? Seria o power chord de dó. Pegando esse dó e diminuindo o meio tom pra trás, a gente tem a sétima maior. Né? Quando for pro mi menor, a gente sabe que o acorde de sol, ele é um parente. A gente vai ver que ele é o relativo de mi menor. Então a gente pode fazer... Pode voltar pro acorde de sol, não tem problema. Que a nota ré do sol vai virar a nona do mi. A sol é... A terça. E o si é quinta. Não tem problema nenhum. Né? E aí, vai pro acorde de mi menor. E o acorde de dó, o acorde de sol. Então é uma outra ideia que a gente pode ter aí. Ok? Então, se você acompanhar no PDF, você vai ter aí certinho essa ideia. Pode até... Pode usar essa ideia, ó. O dó aqui, ó. Mi, sol, dó. Que vem do acorde de dó com a forma de mi, ok? Vamos pegar esse dó e colocar a nota ré aqui na frente, ó. Né? Então, olhando no PDF, você tem... Dó. Bota pro sol como se fosse em mi. E aí o dó já vem. E aí o dó já vem com a nota ré aqui na frente. Essa é uma segunda ideia que você pode expandir aí pra sua forma de mi. Uma outra coisa também, enquanto o violão tá lá. Você pode fazer só a parte de baixo. Fazer uma ideiazinha voltando pro falso tenido. Ou seja, se você reparar, olha que interessante. Quando eu faço o acorde de sol, eu tô mantendo sempre esses dois dedos no fundo. Né? E indo pra ideia fixa também na parte aguda do acorde ficar fixo. Então... Ok? Então o que acontece? Eu vou tá colocando esses acordes aqui pra vocês. Nesse formato aqui de manter esses dois acordes aqui. Da ideia fixa na ponta... Na parte aguda do acorde. Então você pode ficar... Vai dar sempre certo. Por quê? Porque se tá fazendo todos os acordes com essa ponta. E a guitarra pode ficar na ponta. O sol a gente pode ser meio tomo e pro falso tenido brincando. Ok? Então você já começa a mudar um pouco e fazer algumas coisas diferentes do convencional, né? Porque o que acontece? O que eu vejo muito é... O curso é pra trabalhar essa ideia, como eu tenho falado tanto isso. Porque eu tenho visto os caras tocando e todo mundo toca ali igual, na mesma ideia, tudo igual. E se você tem uma outra possibilidade, você pode fazer e pode deixar a música com uma melhor qualidade, né? Então aí a gente tá aqui na nossa terceira ideia. A primeira, lembrando... Né? Fazendo o dedilhado aqui. A segunda, usando as tríades. Ok? Do, sol, si, né? Tá tudo escrito aí pra vocês. E a terceira, a gente ficar... É uma onda mais... Começa a ir mais pro pop rock também. Ok? Beleza. Uma outra ideia que a gente tem é usar a astria desaberta. Supondo que eu tô dando aula pra um aluno iniciante, eu tô nivelando por baixo, né? Então, digamos que eu tô dando aula pra um aluno iniciante aqui nesse curso, tá? Pra que... Nivelando por baixo pra que o aluno... Todos os alunos possam absorver o máximo possível das ideias. Digamos que você ainda não sabe o que é tríade. É o que a gente pode fazer. Você já sabe fazer esses acordes aqui, ó. Dó, aí Mi menor. Lembra que a gente aprendeu a fazer esses acordes aqui com as pestanas, né? Dó, Dó sustenido. Então, eu tô fazendo um Dó com a forma de Lá. Um Mi menor com a forma de Lá. E aqui a gente tem o Sol também com a forma de Lá. Então, a música começa Sol. Aí Dó. Aí Mi menor. E aí depois volta com o Dó de novo. Como que a gente pode encarar uma tríade aberta? O que que eu te falo? Você pode usar aqui... Desse acorde de Sol, você usa onde tá o dedo 2, a nota que tá no dedo 2 e a nota que tá no dedo 4, né? Aí você, lógico, não precisa tocar dedo 2 e 4. Faz 2 e 3, né? Ou seja, aqui a gente encontra a quinta e a terça do acorde, tá? Mas pra você que, por enquanto, não tá ainda familiarizado com as tríades, busca essa ideia que eu te falei. Num acorde com a forma de Lá, você toca só as notas da corda Ré e da corda Si, né? A gente pode pôr um delay, usar uma ambiência de reverb. Depois eu vou falar também dos efeitos, como timbrar e tudo mais. Então, tipo aqui... 1, 2... Mudar aqui o delay... 1, 2, 3, 4... Ok? Então é uma ideia muito usual dentro do pop, U2, a galera do rock'n'roll usa bastante. Galera do pop rock usa bastante. Galera do airship também usa bastante essa ideia aqui. Beleza? Então eu vou agora soltar o play e vou aplicar essas ideias dentro do play, ok? Música 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 Música